E tirem as prensas da sala, porque cientistas estão dizendo que podemos estar extremamente errados sobre o universo. Aí você deve estar se perguntando, mas Schwartz, que diabos você está dizendo? O que isso quer dizer? Bom, vários cientistas estão propondo que precisamos reformular toda a nossa compreensão do universo. Em vez de um cosmos em expansão uniforme, que parece mais ou menos o mesmo em qualquer lugar que você vá, Alguns especialistas agora estão postulando que todo o universo está realmente distorcido, com profundas implicações para a nossa compreensão do mundo natural. Subir Sarkar, professor da Universidade de Oxford, disse ao site New Scientist que descobriu evidências sugerindo que a nossa compreensão atual da cosmologia está quebrada. Bom, nem todos os cientistas, porém, estão de acordo com ele. Abre aspas, estamos em uma posição nada invejável, pois a maioria dos nossos colegas nem quer ouvir sobre isso. Disse aí Sarkar para o famoso site aí de divulgação científica. A ideia de que o cosmos parece praticamente o mesmo, não importa para onde você vá, é chamada de princípio cosmológico. E existe, de uma forma ou de outra, desde os anos 1500. Agora, porém, cientistas como Sarkar dizem que a maneira como nossa própria Via Láctea se move pelo universo pode estar interferindo em nossa compreensão do resto. Ixi, complicou a coisa, hein? Sarkar disse a New Scientist que nosso número relativamente pequeno de galáxias conhecidas e a incapacidade de saber exatamente a que distância elas estão, deixa um espaço para especulações. Quando um único animal desacelera em um grande rebanho, parece que todos os outros estão fugindo dele em ritmo acelerado. É possível de que, da Terra, daqui do nosso ponto de vista, pareça apenas que o universo está se expandindo a uma determinada taxa. Sarkar não é o primeiro a sugerir que nossos modelos e regras atuais para o cosmos não funcionem exatamente. Em 2020, o mesmo site, o New Scientist, também relatou que o universo parecia estar se expandindo muito mais rapidamente do que pensávamos que era incompatível com os modelos aceitos da física. Em 2021, Alexia Lopes, da Universidade Central de Lanchari, encontrou uma linha gigante de galáxias que também quebrava regras e teorias. Sarkar diz que aceitar que nossas teorias atuais sobre o universo podem ser quebradas significaria uma revisão gigante da teoria existente que muitos não estão dispostos a aceitar agora. Mas se há uma coisa que sabemos com certeza, é que nossa compreensão do mundo natural frequentemente parece errada em retrospecto. Outro exemplo é a teoria do Big Bang, proposta pela primeira vez em 1920 pelo astrônomo e padre jesuíta Georges Henry Lemaitre. Ele a chamava de hipótese do átomo primordial. Posteriormente, essa teoria foi desenvolvida pelo físico russo Georges Gamow. Uma de suas principais sugestões foi que a formação dos núcleos atômicos, a núcleos síntese, lá nos primórdios do universo deveria deixar como rastro uma radiação detectável na faixa de micro-ondas. Após o surgimento da teoria de Lemaitre, um cara chamado Edwin Hubble observou que as galáxias afastam-se uma das outras em todas as direções do espaço e em altas velocidades. Essa evidência, juntamente à descoberta acidental da radiação cósmica de fundo lá em 1965 pelos físicos Arnold Penzies e Robert Wilson, reforçou a aceitação da teoria do átomo primordial. O afastamento das galáxias foi considerado uma sugestão direta de um universo em expansão, enquanto a detecção de radiação de fundo confirmou as previsões teóricas do modelo de Gamow. Lembra aquele rastro de radiação detectável que ele propôs? Sugerindo, assim, que o universo teve sim o início, no qual os núcleos atômicos foram criados em um dado momento pelo processo de núcleos síntese. O Big Bang não é uma coisa inventada, é a junção de várias observações que conversam muito bem entre si no sentido de validar a ideia do Big Bang. Mas pode ser que estejamos errados, mas enquanto ninguém trazer uma teoria que explica melhor a origem do universo, é ela que vale. Achei bem interessante essa matéria, até por isso que eu resolvi trazer para vocês, porque uma coisa que eu sempre comento aqui no canal é que algumas pessoas observam, enxergam a ciência com uma certa rigidez, de que como a gente já tivesse descobrido tudo, descoberto tudo, e que as leis da física já eram, são imutáveis. Do jeito que está, vai ficar, porque a gente já descobriu tudo, e não é assim que a ciência funciona. As teorias estão aí para serem derrubadas. Se realmente estiverem corretas, elas vão permanecer. Mas se estiverem errados, se estiverem falhas para descrever algum fenômeno da natureza, elas vão cair. A gravitação universal, o Newton, ela era muito boa para explicar a natureza, mas na medida que os nossos instrumentos começaram a enxergar mais longe, e a gente começou a entender melhor a física, aí ela começou a dar uma falhada. Então surgiu outras teorias para complementar e corrigir o que a gravitação universal estava errando, ou o que estava sendo limitada para explicar. Foi até por isso que surgiu a relatividade geral, que consegue explicar de uma maneira muito mais convincente, ou consegue fazer uma interpretação mais correta do que a gente observa no universo. Mas se um dia a gente descobrir um objeto ou um fenômeno no espaço, da qual a relatividade geral é incapaz de explicar, ou ser limitada, ter limitações ali para explicar esse fenômeno ou esse objeto, aí, meus amigos, a gente vai ter que rever tudo mesmo, e criar uma nova teoria para que possa encaixar esse novo fenômeno. E a física mesmo, a física quântica, é uma coisa relativamente recente para a gente. A gente está começando a entender como é que funcionam as coisas no universo quântico, que é super absurdo, e que não consegue dialogar tão bem com a relatividade geral. Então, isso que esse cara está propondo, lógico, tudo que ele está propondo ele vai ter que provar, ele vai ter que criar um artigo, ele vai ter que criar todo um estudo para validar o que ele está dizendo, e aí a gente vai testar e ver se com o disco que a gente está observando ou não. Mas é importante que existam essas pessoas que questionem as teorias vigentes, e que tragam aí argumentos, bons argumentos, porque a ciência é isso. A ciência não é um dogma que traz respostas prontas para tudo, ou que, tipo, já é engessada, é assim e acabou. Não, ela está aberta à mudança, porque a gente está constantemente aprendendo. Então, é por isso que eu trouxe essa matéria aqui para mostrar, que nem todo mundo concorda com as leis da física e com o universo como ele é. Mas, por enquanto, tudo que a gente está observando confirma as coisas como são. A própria relatividade geral, ela está sempre sendo testada, e até agora, nenhum dos testes, ela não falhou em nenhum dos testes, então está valendo ainda. Mas estamos aqui dispostos a esperar os próximos capítulos desse nosso aprendizado sobre o universo. E para não perder nenhum vídeo do canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. E se você quiser aprender ciência de uma maneira muito fácil e eu digo que você possa decorar e recontar nas festinhas como você vai, você pode comprar meu livro, Onde Estaremos em 2200, onde eu explico o universo usando como base as diversas missões que mandamos para o espaço. Para comprar o livro, tem link aqui embaixo na descrição. Lembrando que estou escrevendo outro, que será lançado ou no final desse ano ou no início do ano que vem. Vou informando vocês. E se vocês gostam das camisetas que eu uso aqui, como essa aqui, tem uma fixa aqui embaixo, que tem todos os produtos relacionados a esse canal. Para comprar está muito mais fácil. E recentemente me mandaram um vídeo lá no meu e-mail com o título que era Schwarz, esse aqui é o vídeo mais nítido de um OVNI que você vai ver hoje. Eu fiz análise desse vídeo junto com vocês, mas se você não assistiu o vídeo e quer acompanhar essa análise e dar sua opinião, está aqui na tela de vocês e confiram isso. Se realmente é um vídeo autêntico e nítido de OVNI. Eu deixo minhas opiniões lá, você vai ver aí se você clicar. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.